Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Soul Grind para Soyao Antes da gente começar esse vídeo de dica de manobra do Soul para Soyao já deixe o seu like aqui, vamos fazer esse canal de Patins Street ter mais relevância dentro do YouTube então o seu like é importantíssimo, o like faz as views crescer, faz a gente aparecer em muito mais YouTube a gente é recomendado para muito mais pessoas então como eu ensinei para vocês semana passada o Soyao eu pensei cara, vou ensinar uma troca, como foi minha evolução quando eu aprendi o Soyao com o pé direito e a minha base é o pé esquerdo eu sabia Soul, Soul Grind tudo sempre, joelho flexionado, peito para frente pulou, joelho flexionado, peito para frente tudo com a postura da patinação e aí eu pensei cara, ensinei o Soyao, eu vou ensinar o Soul para Soyao da minha forma, então lembrando que esse vídeo, essas dicas, esse bate-papo foi a forma com que eu aprendi, não é a única forma de você aprender e nem a correta, só é a minha forma então vamos lá para você mandar o Soul para Soyao, você tem que ter o Soul em dia tem muitas pessoas que tem a base de Alley Up Soul com o pé direito e tem a base de Royal com o pé esquerdo então o Soyao fica fácil isso a gente falou no vídeo anterior então essa pessoa talvez não tenha facilidade no Soul e cara, vocês tem que quebrar isso você sabe o Royal com o pé esquerdo mas se o Soul é com o pé direito cara, começa a aprender vem assim, dá o Royal e vira o pé para Soul vai intentando e aí você vai começar a pegar a base do Soul Grind com o pé esquerdo Soul Grind com o pé esquerdo então você tem que ter o seu Soul em dia o cara que tem a base do pé direito, sabe? Soyal com o pé direito já eu, esse Soul com o pé esquerdo é minha base então para você que viu o vídeo da semana passada do Soyal e tem o Soul com o pé esquerdo essas dicas serão perfeitas então vamos lá primeiramente você pode fazer parado para você entender você está de Soul o que você vai fazer? você vai estar de Soul o Soul não vai estar olhando para frente o Soul já vai estar meio girado você vai bater o pé de Backslide e dobrar esse e aí você tem que começar a fazer isso meio rápido você viu que eu não encaixei? não tem problema você vai começar a fazer isso meio rápido perfeito e você viu que o Soul já vou estar um pouco girando e quando eu for dar o Soyal eu já saio de costas é porque você vai jogar um giro e lembrando que o seu pé que te salva é o do Backslide por exemplo, Soul Backslide aí depois você põe esse e aí como que você pode começar a treinar isso? ou esdrúxulamente encaixando do jeito que eu estou falando tá, tá, tá ou bater o pé de Backslide você pode também dar o Soul e bater de Backslide e olhar falar chuta o pé de Backslide agora põe o pé bate o Soul põe o pé de Backslide e depois põe esse pé e aí você vai começando a entender isso e o que que você precisa evoluir? pular encaixar e cai de Fake então lembrando o Soul você não pode ir e olhar pra frente assim se não pra fazer a troca você vai ter que jogar muito giro já dá o Soul entrando de ladinho perfeito já entra no Soul com o pé esquerdo entrando um pouco de ladinho e aí galera esse vídeo é muito mais um bate-papo não tem um passo a passo tá ligado? se você aprendeu o Soul da semana passada e se você não viu o vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição do Soul você tem tudo pra acertar esse Soul pra Soul tudo, mano basta você querer basta você chegar na pista e falar mano, eu vou fazer esse Soul pra Soul e é isso eu espero que esse vídeo te incentive a fazer uma troca nova chegar na pista e fazer algo novo e não tem muito mais o que eu falar pra vocês junte todas essas dicas não junte todo esse bate-papo e a sua força de vontade tudo depende de você e mande seu Soul pra Soul e depois desse bate-papo aqui dessa conversa que a gente teve quase terapia eu vou tentar um Soul pra Soul vamos lá pra vocês verem Soul Soul pra Soul eu achei que ficou mais ou menos mas tá valendo e é isso eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês gostou? curta, compartilha pros amigos vamos expandir muito mais a cultura do patins street e lembrando que já tem duas semanas que a gente tá com um patrocinador novo aqui no canal GoRoller GoRoller.com.br vocês podem conhecer a loja física deles em São José, Florianópolis é do lado de Florianópolis, Santa Catarina o estado de Santa Catarina e você pode usar o meu cupom de desconto é na GoRoller.com.br entra lá GoRoller.com.br conheça os nossos produtos nós temos toda a linha Razors temos muitas coisas bacanas pra você temos a minha caneleira da Hurricane tem muita coisa legal muita coisa legal mesmo e você usando o meu cupom de desconto você vai estar realmente ajudando diretamente o canal crescer e eu crescer também porque além de eles estarem patrocinando o canal eles patrocinam a minha pessoa eu, Felipe Zambardino como atleta e com esse novo patrocínio tá com muito mais possibilidades financeiras pra eu poder viajar pra vários campeonatos pra eu poder encontrar vocês em outros estados e patinar sucessivamente patinar mais vezes e trazer mais conteúdo de patins street pra vocês então goroller.com.br acesse meu vamos fortalecer que vocês estão fortalecendo esse canal e fortalecendo ao Felipe Zambardino um abraço e até o próximo vídeo do canal hold up e aí o o o o o